Bom dia galera, nesse vídeo eu vou falar sobre a semana da arte moderna que ocorreu no Brasil no período da República Velha, que trouxe nomes como Vitor Brecht, Anitta Malfatti, Vitor Hugo, Vila das Boas, perdão, nomes como Almeida Prado, Ia de Almeida Prado, Di Calvalcante, Oswald Goethe, os irmãos Mário e Oswald de Andrade, vários expoentes de várias áreas para que tinha como objetivo fazer uma revolução nas artes brasileiras, pautado com inspirações europeias, mas trazendo aquela brasilidade dentro do movimento que ocorreu em São Paulo no Teatro Municipal de 11 a 18 de fevereiro de 1922 e esse evento surgiu para chocar a elite paulistana tradicionalista que era acostumada com o arcadismo europeu e o movimento modernista, apesar de ter inspiração no elemento europeu, tinha como propósito buscar uma brasilidade nesse movimento, com nomes homens como Di Calvalcante, Anitta Malfatti, os irmãos Mário e Oswald de Andrade, causou inclusive críticas contundentes de homens como Monteiro Lobato, que esse movimento destinava a mudar a música, a pintura, a escritura, a arquitetura, tanto é que teve nomes de várias tendências nessa questão, nomes influentes que eu vou deixar até umas referências para vocês pesquisarem com mais afã sobre essa questão. e os conservadores da época ficaram oriçados porque eles tinham a mente fechada, diziam que a arte não poderia mudar nesse contexto e a arte moderna brasileira veio para subverter o tradicionalismo daquele período, que inclusive alguns elementos desse movimento são famosos, por exemplo, de Calvalcante, mais famosos os irmãos Oswald de Andrade, Vitor Prestes, Vila Lobos, que tinham uma característica coisa peculiar, que ele gostava de ir aos seus conceitos certos com paletó, vestido com paletó e bermuda e chinelo, chinelo para tocar nos seus conceitos. ou seja, foi um movimento que apesar de ter inspiração em elementos europeus, veio para chocar, para desvastar o tradicionalismo daquela época. Pois bem galera, é isso que eu tinha que falar, espero que todos gostem desse vídeo, dê o joinha, dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, verifique se ainda estão inscritos no Ciências Humanas TV e... falou!